Comicon, oldinhas. Aqui com o Valsunze. É... Rick The bubbling... Quanto é que o YouTube está a pagar por cada milhão de visualizações? À volta de 2 mil, será. Então vá, vamos lá ajudar aí o Rick a pagar as contas e continuar a dar visualizações. Subscrever o canal do Rick Vazeris. Ativem o sininho. Quem é que é melhor a jogar. Tu ou tua mulher. Se for o Fifa ela. Porque ela é jogadora profissional de Fifa. Mas temos uma coisa que aconteceu neste Fifa 23, que foi. Eu ganhei-lhe três vezes. Ah bem extra. Ah sério? Três vezes de seguida. Diz daí nunca mais jogámos. Nunca mais? Não digo que acabamos por nos chatear Mas fica ali um clima desconfortável Quando fores pai E o teu filho passar o dia a ver youtubers brasileiros O que é que lhes vais dizer? Isso é grande polémica Se formos a ver É do conteúdo que eu também mais consumo É no Brasil Eu vou deixá-lo escolher, vou deixá-lo ser feliz Qual é que é o teu salgado favorito? Eu apontaria por uma chamuça Gosto de picante As chamuças normalmente têm 3 biquinhos Escolhes um deles, trincas Com um limão Esperemos o limãozinho lá para dentro É uma chamuça completamente diferente Há algum truque para aguentar picante? Chupar ajuda? Chupa, chupa, chupa no trinco Esse é do célebre vídeo Que eu gravei com o Deiser A comer uns noodles extremamente picantes E em que alguém pegou no vídeo Tirou a imagem, utilizou só o áudio Ai, dei-me a boca toda Chupa, chupa, no trinco Chupa, chupa Qual foi a maior doação que já te fizeram? 300 euros, 400 euros, será? Como é que isso funciona? Isso é que acontece mais a quem faz lives diretos Eu não faço tanto Mas já fiz algumas Já aconteceu É pá, alguém quer apoiar Mas tu não ficas curioso? Quem é que me deu 300 euros? Pá, que porreiros Acima de tudo que não lhes faça falta, não é? Exatamente E qual foi a celebridade que te mandou mensagem A dizer que gostava de ver o teu canal? Sim, jogadores de futebol, acontece Como por exemplo? João Félix Qual foi a coisa mais absurda que te aconteceu? Algo que me marcou foi ter perdido o canal De repente tiram-te o tapete Tiram-te tudo Já não estás no metro A tua vida depende dali E de repente ficaste sem o canal E quanto tempo é que demoraste? Eu lembro-me que houve um teu Twitter em Portugal Uniu-se a ti Para que tu tivesse o canal de volta Foi impressionante Eu não estava à espera Foi um movimento humano Toda a gente a dar retweet Mensagens de carinho, de apoio E realmente mostraram-me o amor que têm por mim E foi muito bom isso E uma das coisas que mais me assusta É a palavra depressão Que cada vez está mais presente Henrique, tu ajudaste-me Tu tiraste-me E tu não tens consciência que fazes isso Mas a maioria A forma como falam contigo Como tocam Tu sentes realmente Fizeste a diferença na vida deles Porque tu só que estás a gravar uns vídeos Atrás de uma câmera Estás-te a divertir A fazer aquilo que fazes E por algum motivo Aquilo mexe com as pessoas Mas a partir do momento Começas a ter seguidores E tudo mais Tens sempre um grupo Dos chamados haters Atrás de ti Muitas das vezes A minha mensagem foi pautada para eles Eu não te dei motivo Para não gostares de mim Pega nessa tua energia E vai depositar em cima Daquilo que tu gostes Exato Não é?